Oi gente, tudo bom? Irei começar um vlog e eu perguntei lá no Instagram pra vocês que tipo de vídeo vocês queriam ver aqui e acho que teve uma pessoa ou duas que falou que queria ver vlog do dia a dia e gente, é o tipo de vídeo que eu mais gosto de gravar e sabe por quê? Eu tava assistindo o vídeo da... eu assisto da Nina Secrets e da Luisa Rossi e me dá muita inspiração pra gravar os vídeos preferidos do YouTube que eu assisto são Luisa Rossi, Nina Secrets e Giovanna Ferraresi fazendo vídeo de vlog assim, em casa sem nenhum grande evento pra acontecer, sem ter que sair de casa pra nada, simplesmente mostrando o que elas fazem em casa e como eu gosto muito de assistir, eu gosto muito de gravar também, então algumas coisas que eu tô fazendo eu gosto eu gostar não significa que eu sei, deixa eu apoiar aqui porque eu tô balançando muito eu gostar de gravar não significa que eu sou boa nisso, mas eu acho que a gente pode treinar, né então hoje é sexta-feira, não vai ter nada de incrível acontecendo hoje, né eu gostaria de ter começado a gravar mais cedo, mas agora já vai dar meio-dia ou já é meio-dia eu acabei de tomar banho e lavar o cabelo e eu fiz tipo uma mini hidratação porque o meu cabelo tá muito judiado, sabe e eu quero pintar o cabelo, então se ele tá judiado e eu pintar por cima vai ficar muito pior, vai ficar feio então dei uma pequena hidratada nele e eu comecei a fazer maquiagem eu ganhei um bronzer da minha sogra que ele é maravilhoso, ele é super pigmentado, deixa eu mostrar pra vocês ai, parece que eu estou gripada é esse aqui, ó, acho que é da Ruby Rose New Vibe é chamado de blush, mas é um bronzer eu acho ai eu passei, tá mais fraco agora mas, gente, como ele é muito pigmentado eu bati o pincel nele, assim fui passar, ficou marrom assim, escuro ai eu fiquei tentando tirar, ainda tá bastante mas, acho que agora na luz tá menos pior e eu vou fazer uma maquiagem top, espero quero me maquiar legal mesmo e gravar vídeo, fazer stories tenho que trabalhar também mas hoje é sexta, então eu tô, consegui organizar bem a semana então não tem tanto trabalho assim e eu vou comer agora que eu tô morrendo de fome e ai eu volto aqui pra falar mais com vocês mas eu preciso comer, gente urgentemente, não vou desmaiar já volto ai, gente, voltei já almocei e olha, quando a pessoa fica mais feliz quando almoça nossa que delícia eu estou, gente eu amo cebola e alho, né e ai eu tô viciada em comer cebola com shoyu crua mesmo com shoyu isso dá um bafim de cebola mas graças a Deus já estou noiva então, ó o Rafa não se importa então ai, chutei um gato então, gente, já almocei ai eu fiz uma maquiagem e sequei o cabelo porque quando eu faço algum tipo de mini hidratação eu gosto de secar pra ver se deu certo eu acho que ele ficou um pouco oleoso mas eu não sei se é oleoso ou se é brilho mesmo não sei eu não sequei totalmente por isso que ele não tá tão liso tipo, tá com um pouquinho de frizz tá vendo? porque eu não sequei totalmente mas vocês acham que adiantou alguma coisa? não sei tá liso mas toda vez que eu seco ele fica liso não sei sobre a maquiagem, gente eu usei eu preciso ficar desse lado por conta da luz eu devia ter colocado no tripé, né? peraí eu devia ter feito isso antes porque vocês não ficam tremendo quer falar? ah, da maquiagem eu tô de chinelo se apareceu de chinelo vocês não ligam, tá? ai, eu tava com frizz ainda acho que eu vou ter que secar ele totalmente pra sair eu usei essa paletinha aqui que eu tô usando ela todos os dias toda vez que eu me maquio eu passo sombra é ela que eu uso é da Louis Anse Louis Anse é essa aqui que é linda, linda é meu xodó é a minha paleta preferida ela deve ser bem barata porque eu ganhei mas ela deve ser bem baratinha acho que essa marca é barata, né? e aí eu sempre uso esse marrom aqui que eu amo essa cor e um dourado um desses dourados aqui aí hoje pra ficar assim ó bem levinha eu passei esse aqui não esse aqui eu passei esse roxo rosa sei lá pink passei ele em volta só ele e essa parte mais clarinha aqui eu passei um pouquinho desse dourado e um pouquinho desse dourado dei uma misturadinha com o dedo dei toquinho e esse mais clarinho eu usei pra iluminar e aí sempre eu quando eu vou gravar eu quero fazer uma maquiagem mais bonita eu passo delineador e ponho os cílios postiço hoje eu não passei delineador só passei um pouquinho de rímel e eu achei que ficou bonito ficou natural não ficou aquela maquiagem pá mas eu gostei e meu pincel novo gente minha sogra que me deu também ele é lindo e ele é perfeito pra fazer isso aqui você pega ele no côncavo já desce ele aqui fica perfeito ele é Miss Friendly e acho que era isso que eu tinha pra falar aqui vocês gostaram de maquiagem mais leve assim? eu vou fazer stories pro Instagram também esse tripé ele é maravilhoso porque ele pode deixar de frente pra janela e falar sem segurar e vou pegar minha lista de coisas que eu tenho que fazer hoje peraí bom gente tô com a minha listinha aqui e aí eu tenho que finalizar as tarefas da NCI né terminar de fazer tudo na NCI pra já ficar tipo não deixar nada pendente pra noite banho eu já tomei que eu coloco até isso gente banho comer almoçar essas coisas editar vídeo eu já gravei o vídeo de tour pela casa e eu tenho que terminar de editar tipo ele tá editado mas eu queria pôr no meio dele alguns trechos do primeiro vídeo de como realmente era antes só que eu não sei se vai ficar legal não sei eu vou ver ainda senão eu vou acabar postando do jeito que ele tá mesmo preparar aula porque amanhã é sábado a minha primeira aula agora eu sou professora de inglês então eu vou dar a primeira aula amanhã vai ser uma aula experimental então vai ser mais rápido do que o normal tenho que estudar porque a minha faculdade já voltou ó tá vendo o frizz aqui que eu falei ó se eu não seco totalmente ele fica assim até secar então aí eu tenho que estudar pra faculdade porque já voltou já estão até um pouquinho atrasadas matérias que eu tenho que estudar eu quero fazer os stories alguns stories de interação e seis e pouco eu tenho que ir lá pro shopping porque eu tenho depilação a laser eu tô até querendo fazer um vídeo sobre depilação a laser porque antes de começar a fazer eu tinha muita dúvida e eu pesquisava bastante então acho que eu vou falar um pouquinho sobre minha experiência eu posso até fazer isso hoje deixa eu contar outra coisa pra vocês eu estou gravando sempre com o celular agora até vídeo sentada eu tô gravando tipo sentada e parada eu tô gravando com o celular principalmente porque eu tenho o trepé agora porque com a câmera dá tanto trabalho gente a imagem fica incrível mas pra editar tem que passar pro computador e o vídeo eu tenho que ir cortando de cinco em cinco minutos porque senão demora muito pra passar e dá erro então tipo isso me dá muita preguiça e agora eu tô gravando com o celular se tiver ruim o áudio ou algo do tipo vocês me avisem tá Oi gente estou aqui trabalhando eu tava super pronta pra gravar os vídeos já tava com as minhas anotações aqui tem um dois três quatro cinco vídeos que eu tô com ideia pra gravar mas aí eu vi que ainda faltava muita coisa aqui pra gente pra chamar tarefa pra iniciar daí eu parei por uma hora pra pegar firme aqui e realmente responder todo mundo que precisava chamar todo mundo que precisava tinha pelo menos umas trinta pessoas hoje pra chamar fora a lead fora quem já tinha me chamado e eu tinha que responder e tal devia ter umas quarenta pessoas que eu tinha que conversar hoje acabou praticamente tudo só tem uma pessoa pra eu responder aqui que me chamou agora e três tarefas que não dá pra fazer ainda que eu dependo de outras coisas então eu vou anotar aqui três ou quatro mais ou menos e aí eu vou ouvir o áudio que o rapaz mandou agora e já vou começar a gravar bom gente na verdade eu demorei duas horas pra terminar e até que tá bom esse tempo nossa a luz está boa aqui até que tá bom duas horas eu acho né porque até que faltava bastante coisa ainda tenho que lavar a louça eu vou fazer um café agora gravar pelo menos dois vídeos pra pelo menos ficar com a minha alma em paz porque eu tenho que gravar vídeo hoje e aproveitar que eu já me arrumei pra isso e tal daí eu vou lavar a louça e preciso preparar a aula pra amanhã e precisava estudar um pouquinho pra faculdade eu acho que faculdade não vai rolar hoje mas já vai dar duas horas da tarde então preciso começar a fazer essas coisas eu vou fazer um cafezinho agora ah eu posso fazer um café enquanto eu falo com vocês né bom gente eu sou uma pessoa extremamente viciada em café então tudo pra mim é motivo pra fazer café eu tento não fazer mais de uma vez por dia tentava né mas agora eu não tô nem tentando me dá vontade e coragem eu vou lá e faço mas eu também tomo bastante água então eu não substituo o café por água o que é muito importante tem gente que toma muito café o dia inteiro e não toma nada de água né então eu tomo água também gente uma coisa que eu queria falar pra vocês eu vou até fazer vídeo sobre isso se eu ver que que dá assunto eu faço mas se não der eu acabo nem fazendo gente tô me sentindo não velha sabe não é velha agora eu tenho 25 anos 25 anos jamais pode ser considerado velho mas sabe quando você vê que já tem uma nova geração adulta que existe e que não é a sua tipo eu não sei quem tiver mais ou menos a minha idade ou quem for mais velho que eu pode ser que entenda o que eu tô falando tipo já existe uma nova geração que já é assim já trabalha já faz faculdade e tal por exemplo 18 anos já é adulto né já existe essa geração e não é a minha é muito estranho gente é muito estranho então não sei se eu vou conseguir fazer meu ponto aqui né como que fala expressar o meu ponto aqui mas por exemplo tem gírias de hoje em dia que eu não entendo que eu não conheço tem também um novo jeito de estar na internet que eu também não consigo entender direito ainda tem toda essa geração do K-pop não tô dizendo que todo mundo dessa geração gosta mas tem essa nova geração do K-pop que tem a mesma faixa de idade e já tem por exemplo nessa faixa de até 18 anos já tem o grupo de pessoas que gosta o grupo que critica aquelas que gosta o grupo que gosta de outra coisa e gente eu tô virando a tia sabe ai eu não sei explicar ai espero que alguém me entenda se você entendeu o que eu quero dizer comenta aqui e outra coisa também que eu tava pensando é uma sensação muito estranha é que agora eu vou casar né também em breve em breve não vou casar né estou caminhando pra isso mas eu tava muito confusa com essa questão de ver no facebook todo mundo que eu conheço que é mais novo que eu já com filho e casado ou pelo menos morando junto e isso me dá é muito estranho gente é muito estranho não tô criticando eu acho muito legal essa pessoa tá feliz mas assim eu não me sinto pronta pra ter filho sabe pode acontecer mas eu não me sinto pronta pra isso não é que eu não quero eu quero né dentro dos próximos anos mas eu fico pensando que a gente é criança sabe eu ainda tenho muito na minha cabeça às vezes essa sensação de que eu ainda sou muito nova tipo de que eu tenho sou adolescente ainda e que só gente adulta tem filho eu não sei explicar gente eu acho que eu tô ficando doida na verdade eu acho que eu vou aproveitar e lavar essa louça aqui já que eu já tô aqui enquanto faz o café bom gente lavei a louça está tudo lavadinho aqui meu café ficou pronto vou ter que usar essa xícara aqui mesmo e o que eu ia falar minha velhinha de aniversário aqui ó é eu até gosto de lavar louça sabe deixa eu virar vocês pra mim aqui então eu até nossa que barulheira eu gosto de lavar louça não significa que quando eu tiver na sua casa você tem que querer que eu lave sempre porque não é sempre que eu gosto mas por exemplo tô na minha casa e eu sei que tem louça tipo um pouquinho igual eu tinha hoje e aí eu lavo eu me sinto bem depois que eu lavo acho que é pra ver tudo organizado sabe só que quando tem panela pote eu odeio lavar pote nossa um ódio que eu tenho de lavar pote porque eu sou muito fresca eu tenho que estar muito limpo não pode ficar nem um pouquinho escorregando assim sabe tem que estar tipo impecavelmente limpo e demora né o pote você tem que ficar lavando várias vezes mas enfim gente eu tava assistindo o vídeo da Luísa Roça enquanto eu tava nossa tem uma espinha aqui meu eu tô cheia de espinha olha não tá legal eu tava vendo um vídeo da Luísa Rossi vlog também enquanto eu lavo a louça e gente sabia que eu já vi ela já a vi tem um condomínio que eu vou né que minha família tem em casa lá em Bertioga Boracéia na verdade que desde que eu sou criança eu vou lá daí eu cheguei na praia praia é praticamente privada porque o acesso da praia é de dentro do condomínio dá pra acessar pela rua mas é uma avenida tipo é Rio Santos praticamente ninguém para que não é do condomínio então ela estava no mesmo condomínio isso significa e aí eu passei e vi assim passei meu Deus não é ela e aí depois eu vi foto dela umas pedras que tem lá gente eu sou muito fã dela nossa senhora ela e a Giovana Ferraresi eu vi a Giovana Ferraresi no shopping Iguatemi onde atacar Iguatemi eu fui lá no cinema com os meus primos e o Rafa e eu eu estava subindo a escada rolante ela estava descendo e ela é muito baixinha é muito bonitinha gente eu sou muito fã delas quero ser amiga dela sabe meu sonho mas então gente eu preciso caçar o que fazer tem que tomar meu café e gravar o vídeo vamos lá pro quarto melhor ir já meu deixa eu dar um spoiler pra vocês de como tá uma zona meu guarda roupa eu vou fazer o tour né pelo meu quarto e claro que eu vou mostrar tudo cada detalhe e comentar sobre tudo que tem aqui só que olha isso gente olha essa zona ai meu Deus do céu ó creme aqui eu até coloquei numa caixinha tá aceitável olha isso olha isso eu odeio essa caixinha a mais aqui não era pra ela existir mas onde eu vou pôr essas coisas certo aí aqui também ó toda uma zona minhas calças que agora eu tenho calças né demorou mas finalmente tenho tá uma zona e eu adoro arrumar só que eu gosto de arrumar quando eu sei o que fazer aqui eu não faço a menor ideia do que eu vou fazer quer ver ai gente olha isso olha isso olha isso pra mim isso tá muito bagunçado ó não tá por cor não tá por tipo de nada minhas bolsas caindo aqui ai meu Deus do céu e aí eu tô desse lado aqui ó tem duas gavetas que estragou quando a gente foi pôr o piso porque a gente teve que arrancar as gavetas pra tirar o guarda roupa daqui e aí estragou essas duas últimas e aí são as que eu uso mais então as roupas estão aqui ó tudo amontoado eu odeio isso odeio mas enfim né Maisy o que você acha complicado né bom gente é eu acabei de gravar o vídeo de metas para 2020 eu confesso que eu estou cansada não sei porquê me deu um pouco de dor de cabeça e um pouco de falta de energia tô até tomando um cafezinho e eu falei pra vocês do café né eu estava com essa blusinha aqui ó essa regatinha aqui ela é uma regatinha que eu é da Forever 21 eu sou completamente apaixonada por ela tem muitos anos já e eu usei muito 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 só que ela rasgou faz tempo já quer ver aqui ó ela tá rasgada aqui então na prática eu nem saio muito com ela e ela tá também rasgando em vários lugares e assim fazia muito tempo que eu não colocava só que também eu não doava porque eu gosto muito dela e tal e aí eu coloquei hoje vocês até viram que eu tava com ela mesmo com o sutiã errado e aí eu tava com ela gente ela tá muito apertada eu acho que até dá pra soltar um pouco aqui mas eu tô sentindo ela apertada aqui sabe e eu tô engordando vocês sabem não sei se vocês sabem mas eu tô engordando muito então eu acho que eu vou ter que deixar ela ir eu acho que chegou o momento dela partir e isso é muito triste porque eu realmente não sou apegada muito a roupa nem nada mas tem algumas peças tipo essa aqui que eu tenho apego sentimental igual aquela Marie Kondo quando você vai doar ou você vai se desfazer da roupa você agradecer e tal e doar e também pra decidir se você vai doar você tem que pegar assim e ver se você é apegada emocionalmente se você tem um sentimento pela peça e aí a partir disso decidir se você vai continuar com ela ou não e essa eu tenho gente um sentimento por ela mas tá chegando o momento eu acho que o momento até chegou já vamos ver vou pensar sobre isso então eu fiz meu vídeo sobre metas eu vou até anotar as metas que eu já citei no vídeo no planner e aí eu troquei de blusinha agora eu nunca faço isso gente eu sempre gravo vários vídeos com a mesma roupa mas eu falei eu não quero profissionalizar o meu canal então tem que fazer essas coisas porque os youtubers famosos aí quando eles vão gravar mais de um vídeo no mesmo dia eles trocam de roupa vamos ver se vai se eu vou manter isso então eu coloquei essa daqui e agora ai tá torto tá vendo tô gravando tudo torto agora eu vou fazer tipo um roteirinho ver qual que vai ser o próximo vídeo o que eu vou falar no vídeo e tentar gravar mais um bom gente aqui tá os meus rabiscos que eu escrevo super rápido e vou rabiscando depois e aí eu já tô com um vídeo gravado aqui e agora o vlog eu já tô fazendo também eu vou fazer o vídeo sobre depilação a laser que eu acho que eu tive a ideia até durante esse vlog então eu vou listar aqui pontos que eu tinha dúvidas quando eu pesquisei sobre esse assunto então eu sempre me baseio no que eu iria querer saber sobre o assunto pra poder montar um mini roteiro de vídeo eu não monto roteiro sobre exatamente o que eu vou falar mas eu ponho tópicos que eu sei que eu tenho que citar durante o vídeo pra ele fazer algum sentido então eu vou fazer algumas anotações agora e aí já vou começar a gravar bom gente eu até entrei num site aqui pra ver dúvidas frequentes mas eu acho que não vai precisar não eu já coloquei alguns pontos aqui e algumas coisas que eu pretendo falar e aí agora é só gravar então é super rápido geralmente porque tem gente que faz realmente um roteiro detalhadamente do que vai falar no vídeo e eu não não funciono muito assim acho que eu tenho preguiça de fazer isso aí agora eu vou começar a gravar bom gente acabei de gravar o vídeo sobre depilação e fiquei com a subaca pra cima aqui o vídeo todo quase eu nunca me imaginei estar nessa situação mas eu até falei do meu depilador aqui ó que era a minha máquina de tortura que na verdade nem é mais minha eu dei pra minha mãe graças a Deus e enfim tô até cansada e tô com fome eu vou lá eu acho que comer alguma coisa eu tô com meu tripé aqui deixa eu mostrar pra vocês o tripé olha ali olha que coisa maravilhosa tá meio torto né olha que coisa incrível eu até mudei de regata eu coloquei regata porque eu tinha que mostrar o resultado por enquanto pra vocês e esse tripé é maravilhoso eu te posso gravar onde eu quiser a luz ela não é tão forte então ela não me ajuda tanto assim mas enfim é melhor que nada não é mesmo e o tripézinho tem que dar uma regulada porque ele fica caindo mas fora isso tá tudo bem aí agora eu vou nem sei em quanto tempo tá esse vlog eu vou dar uma organizada na pequena baguncinha que eu fiz ali comer um pãozinho e aí eu vejo o que eu mostro pra vocês talvez eu mostre fazendo o pãozinho pra vocês bom gente eu tenho meu saquinho de pão aqui que meu tio trouxe aí eu pego um prato ponho o pão vocês vão ver que super difícil que é nossa tô horrorosa né meu Deus mas é pra ser um vlog real aí eu pego uma faca corto o pão ele não está super fresco mas eu gosto assim eu corto o pão meio assim aí ai 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 não dá pra fazer isso aí eu pego o pão coloco na frigideira assim pego uma espátula tentar não me cortar fazendo isso eu lavei tudo agora eu vou secar ela primeiro peraí aí eu pressiono o pão pressiono até ele ficar um pouco tostadinho daí eu pego essa é manteiga né não é margarina manteiga não sei a diferença manteiga é a aviação é a única que eu consumo porque não sei o que eu gosto mais daí vocês vão ver quando está queimou outra dica gente deixa eu dar uma dica pra vocês é você não pode desempenhar este trabalho fazendo outra coisa ao mesmo tempo porque acontece exatamente isso aqui ele queima e comer coisa queimada faz mal então tá aí a dica minha mãe que fala isso que não pode ela sempre queima você tem que tentar ao máximo prestar atenção queimou a parte de trás dele também tá vendo gente não sirvo pra isso agora pra prestar atenção aí eu já pego ó tem que ser rápido eu já pego a manteiga passo no pão enquanto ele está quente essa é uma regra essencial tá essa regra é a mais importante você passa ainda tenta não queimar a mão e passa enquanto ele está alto tá queimando o outro também passa enquanto ele ainda está quentinho dá pra ver aí a manteiga vai derreter porque eu não gosto de manteiga durinha tá ela tem que estar totalmente derretida eu tinha colocado fogo alto porque é mais rápido só que eu gravando eu devia ter colocado alto não coloquei um pouquinho médio vai gravando eu devia ter colocado ele bem baixo porque eu não estou com o foco total né vacilei vacilei mas tudo bem aí você passa não muita porque dá enjoo eu sou levemente intolerante eu acho a lactose não posso tomar leite nem nada que tenha muito leite de derivado assim de leite e manteiga tem que ser pouquinho também senão eu passo mal fico bem enjoada mesmo aí terminei agora eu vou degustar o meu pãozinho com um suquinho de laranja não vou mostrar essa parte porque é uma parte que eu quero aproveitar meu pãozinho tá eu vou só colocar os gatos no quarto pra eles não subirem aqui né te amo meise já fica aí mesmo onde você está fica aí fica aí pronto o outro gato o o mais recente ele não não sobe nas coisas então tá bom é isso gente nossa que longo esse vlog vai ser super longo adoro oi gente tudo bom hoje já é o sábado e acabei de chegar em casa são dez e pouco onze horas da manhã e eu dei a minha primeira aula hoje eu tava bem nervosa mas foi muito legal tinha uma aluna comecei com uma aluna mas mesmo assim foi legal e eu acho que eu fiquei mais tranquila também sendo uma pessoa só e ela é um amorzinho então foi bem legal aí foi uma hora de aula mais um pouco de conversa e nos próximos sábados né continuarei fazendo isso e hoje foi bem um teste assim pra ver como eu me saio claro que eu sempre vou tá estudando e aprendendo né pra ver as melhores formas de fazer mas eu acho que foi um bom começo aí eu passei na padaria comprei um pão de queijo deixa eu mostrar pra vocês ai gente eu tô com sem unha aqui então fica difícil segurar ai minha bolsa nova gente que a minha sogra me deu na verdade ela me deu um vale presente e eu comprei essa bolsa sensacional ela é muito linda eu tô muito milionária com ela eu comprei esse mini suco porque eu tomo pouquinho mesmo ai eu só tomei um gole dá pra ver e tem mais um pão de queijo aqui que eu já comi o outro aí eu levei uma garrafa de café cheia e levei uma garrafa d'água cheia nem precisava ter comprado suco porque eu tinha água mas eu esqueci ai agora cheguei em casa a gente tá muito calor muito muito calor ai eu tô decidindo se a gente vai eu e o Rafa vamos no terreno na piscina ou se a gente vai num um barzinho tipo bar mesmo pra ficar com os amigos tem que ver se o pessoal tá livre agora ai depois do almoço quando ele sair do escritório eu acho que nós vamos pra lá pra curtir o sábado então é isso gente é eu vou terminar o vlog por aqui porque eu nem sei o que eu vou fazer agora eu acho que eu já enrolei demais já falei demais já mostrei coisas pra vocês então espero que vocês tenham gostado é curtam o vídeo se vocês gostaram eu vou continuar fazendo vlogs assim provavelmente então se você gosta desse tipo de vídeo comenta aqui embaixo se você não gosta me dê uma sugestão de vídeo que você gosta daí eu vejo se eu posso fazer se eu consigo fazer tá bom espero que vocês tenham gostado então curtam o vídeo se inscrevam no canal me sigam lá no instagram arroba new aqui no cabo um beijo e até o próximo vídeo e aí